Vem, vem comer, eu não vou dar na sua boca, não. Anda, você quer que eu arruma o seu ou você se arruma o seu? E arruma, pra ter arraso, menina. Não, não, tá bom. Vem, Maria, quer comer? Vamos comer um pouquinho de feijãozinho? Claro, eu fiz a boa, pegar pra ela, é. Deixa eu pegar. Aqui, eu pego aqui pra ela. Eu peguei ela, eu sou. Ela é rápida, você sente? Ela é ligeira. Opa, que pena, não. Você não está andando lá, não, Maria? Não, não. Não, não. Eu ouvi. Vamos comer abobrinha, doutor. Tá comendo bem? Come. É porque ela veio mamando, né? Come agora. Pois é, ela já conhece. O que você pôs ele pra ela? Abobrinha. Só? Beira. Não.